Curiocinha foi para aqui, mas esquece, não é aqui, não é aqui, não é esquece, não é aqui o paneleirinho, tu és curioso, faz um paneleirinho, tu és curioso, tu és curioso, tem que ver para o Podman, com o Vigato Igual, ele tem que ver, chequear o que é que eu estou a fazer, deixa um cochão, deixa um cochão, deixa um cochão, eu gosto de mim como um cochão, e eu não posso ter que fazer o aleio, e eu vou mancar, e olha o esquece, olha lá foi, lá foi, lá foi, lá foi, lá foi, lá foi, está calor, está vindo 4 graus, um goleiro de grande, está com a criança sempre de roda de meia, nunca vi uma coisa igual, nunca, um goleiro igual, sempre de roda de meia, vou para a sede, olha mexe-te, não esquece, vem ele, vem para a sede, vem ele atrás de meia, nunca vi uma coisa igual, vem ele, está mal com o sol, olha mexe-te, vem ele, nunca vi uma coisa igual, vem ele, olha, pronto, só para provar o ponta, para pôr o ponta-cross, eu vou para lá outra vez, e vai a ir outra vez, cá, vem ele, está o vindo andego, vem ele, ele já não tem gana de andar, mas eu vou para a sede, venho para cá, ele vai, foda-se, aí, eu vi o pássaro, não tem gana de andar, não é que vai, você vai fazer, não vai ficar, 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 não vai ficar. Sabia que tu é jovem, vai, sabemos, Sabia, É isso, God.